Carnaval chegou, vem, já deu a hora Bora, vamos simbora, o bloco vai passar Misturando as cores, beijos e sabores Só sua cerveja e fantasia Misturando as cores, beijos e sabores Na diversidade e na alegria É olho no olho, é paixão É pele com pele e é tesão É o batidão do coração Pulando no peito a fredo Incendiando a multidão Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, o frevo tá que tá Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, o frevo tá que tá